Tchá, 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 tchá Senta, senta quando eu mandar O K9 voltou, então vê se tu me entende Tô trazendo a novidade, pras menino obediente Quero ver tu tá de pé, a chapa vai esquentar Bota a mão no joelhinho, mas só desce quando eu mandar Olha só meninas! Tu vai sentar, 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 sentar Quando eu mandar, sentar, sentar, quando eu mandar Vai levantar, 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 quando eu mandar Levantar, levantar, quando eu mandar Tu vai sentar, 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 sentar Quando eu mandar, sentar, quando eu mandar Tu vai sentar, 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 sentar Senta quando eu mandar, vai levantar Quando eu mandar, quando eu mandar, quando eu mandar O K9 voltou, então vê se tu me entende Tô trazendo a novidade, parmingu obediente Quero ver tu tá de pé, a chapa vai esquentar Bota a mão no joelhinho, mas só desce quando eu mandar Olha só meninas! Tu vai sentar, senta, 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 senta Quando eu mandar, senta, senta, quando eu mandar Vai levantar, 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 quando eu mandar Levantar, levantar, quando eu mandar Levantar, levantar, quando eu mandar Tchau, tchau, tchau.